E aí pessoal do YouTube, e tudo bem com vocês, tô trazendo mais um vídeo aqui no canal E esse vídeo galera, como vocês acabaram de ver aí no começo, é da Tudeizinha do meu pai Meu pai tem uma Tudeizinha, eu nunca mostrei ela aqui no canal, mas eu tô mostrando aqui É o primeiro vídeo da Tudeizinha aqui no canal galera E galera, se inscreve, deixa o like e ativa o sino de notificação galera Porque agora é final de ano, tem as férias né Aí nas férias, meu pai vai deixar Tudeizinha uma semana comigo, uma ou duas galera E vou tentar todo dia trazer vídeo aqui no canal dela galera, fazendo motovog galera Então galera, deixa o like, se inscreve aí no canal e ativa o sino de notificação nas férias galera Fica ligado, que eu vou tá trazendo muito vídeo aqui de moto Então esse vídeo aqui é o primeiro vídeo de moto, eu vou mostrar aqui como é que ela era antes E agora como é que ela tá agora galera Vocês viram aí uma fotinha que eu deixei no começo pra vocês verem como é que ela era antes galera Era bem feinha, a tinta acabada, é... não era coisa... quando eu tava prendendo a tinta dela A tinta dela já... meu pai comprou ela com a tinta já meio ruim, feia Aí, mas só que no começo galera, no... quando eu tava prendendo direitos de moto Eu tava na fazenda, meu pai deixou a moto comigo uma semana Aí, eu fui... meu pai levava gasolina, ele no final de semana levava um galão cheio de gasolina Aí, eu ia colocar na moto, eu e meu primo Saulo, meu primo lá da fazenda, que eu vou tá mostrando aqui no canal Não sei se ele... Ah, tem um vídeo aqui dentro do canal aqui Aí, vocês já sabem quem que é Agora ele... tá mais velho, ele tava... aí ele tava bem novo A gente tava bem novo, né? Agora ele tá mais velho Aí galera, a gente ia pôr o gasolina na moto A gasolina caia tudinho no tanque Derramava tudinho no tanque, galera Inclusive, a moto aqui na minha frente, eu reparo que eu tô rindo muito nela, porque eu tô apaixonado nela E galera, derramava muito a... gasolina no tanque A metade caiu no tanque Metade era pra dentro, a metade era pra fora Então galera, sem mais enrolação Olha aí que jeito que tá a tudê agora Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say you like that If I hate you, then find someone new Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a pill Oh, yeah Take you like a pill Am I feel, feel, feel You're like a pill, pill, pill To get my feel, feel, feel No, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep Never say, never say you're sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will No, no, no So I choke you down just like a pill Oh, yeah Take you like a pill Então galera, essa é a nova today Essa é a nova todayzinha Muito bonita O motorzão da bicha Ela tá muito bonita, galera Vocês já estão se perguntando É Reformou, tá bonitinha Tá tinta bonitinha Mas por quê? Por quê? Tem esse buracão aqui Por que tem esse buracão aqui? Galera Esse buracão aqui É por causa que eu Queria mostrar o barulho dela Tá muito top, galera Ela tá com um escapamento Muito top Um barulho muito legal Não, ela tá com um barulho que Nossa Tipo que ela tá salcando Aí eu vou mostrar o barulho dela Aqui pra vocês Eu vou ligar ela aqui Eu vou acelerar Meu pai não gosta que eu acelero ela Assim Muito Não gosta que eu Ela não corta de giro Na verdade ela não tem cortador de giro Ela Não sei se é de fábrica Que não tem cortador de giro Ou sei porque Os donos dela Que Teve antes Porque essa moto é muito antiga Tiraram Aí Ela não corta de giro Mas eu vou tentar acelerar Até travar o trem Vou tentar Acelerar muito, galera Eu exclusivo Eu tô na cidade Tem Vizinho dos lados Assim Aí eu Fico assim Meio Coisa pra acelerar Mas Bora lá Talvez os vizinhos reclamam Mas Bora dar uma acelerada aqui Bora Bora lá acelerar a moto Vira a chavinha Né Puxar o bichinho aqui Ficou de primeira Isso É pra ver que Já tem o barulho Então E aí galera Eu dei uma aceleradão aqui Pra desligar Galera Não dá pra acelerar Muito galera Eu só tava fazendo assim Ela já tava fazendo Esse barulhão Galera Talvez aí vocês falam Ah não tem coragem de acelerar Não sei o que Não sei o que Mas galera Dá um Não é ruim Vem um vaporzão quente Aqui por aqui Não galera É top Eu acho top Eu acho bom acelerar Na fazenda Na cidade Tem uns povos enjoados Galera Que não gostam de barulho Aí Sabe Esses povos Você não Aí vem reclama Não sei Fala Não sei o que Não sei o que Aí por isso Que eu não dei um aceleradona Galera Mas Eu vou Dar uma Uma ligadinha aqui Nela de novo Pra vocês verem Ela ligada Que o barulho dela É muito top Galera Eu quero gravar Na fazenda Antes de me ligar Aqui eu vou falar Um treco pra vocês Eu quero galera Gravar na fazenda Eu acelerando de mó Por isso que eu quero Que o meu pai Deixar só o cano Depois das férias Que ele pode trocar Galera Porque Eu quero trazer vídeo Aqui Mostrando o barulhão dela Na fazenda A acelerar não tem Porque na fazenda Você pode acelerar de boa Não tem muito Não tem Muitas casas lá Não tem vizinho Então galera Na fazenda Você pode acelerar de boa É a liga de primeira É a liga de primeira Ai galera Esse foi o meu máximo Que eu puse acelerar Então galera Eu acho que na fazenda Eu posso acelerar No máximo Galera Esse foi o vídeo Vocês gostaram Da nova Today Que está vindo aqui no canal Esse é o primeiro vídeo Dela aqui no canal Galera Essa é a todayzinha Ela está muito bonita Galera Essa é uma moto Muito top Ela pode ser antiga Mas é muito legal Ela é muito top Foi nela que eu aprendi De pilotar Foi nela que Veio esse amor De gostar de moto Galera Então galera Se você gostou desse vídeo Deixa aqui no like Inscreve no canal Nas férias Quando eu mandar o vídeo Você ficar sabendo Assine o sininho De notificação Para o Youtube Avisar Quando eu mandei o vídeo Não esquece de escrever E deixar o like Deixar aquele like Para o Youtube Perceber Que você está gostando do vídeo Porque agora tem isso Também no Youtube Antigamente tinha isso não Mas dizem que agora tem Então galera Esse foi o vídeo Um abraço Valeu É nóis Fui Tchau Tchau